Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Feliz sábado a todos. Eu notei que Romano 7 não está sendo entendido pela maioria. Então, nós vamos estudar juntos Romano 7. Serão vários estudos. Hoje nós vamos ver o que o apóstolo Pedro diz sobre Paulo, sobre as epístolas de Paulo. Me acompanhe em 2 Pedro 3 e 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Será que o que o apóstolo Paulo está dizendo em Romano 7 é um fato? Aquilo que ele está falando ali se harmoniza com o Romano 6 e com o Romano 8 e com toda a escritura? Será que para a gente entender Romano 7, nós não precisamos de Romano 6 e nem de Romano 8 e nem do contexto geral das escrituras? Medite nisso. No próximo estudo, nós vamos meditar em Romano 6, 1 e 2. Um feliz restante de sábado a todos e até lá. Olá, meu irmão. Vamos continuar com o estudo de Romano 7. Cada dia é uma introdução, um pedaço da introdução. Hoje, vamos falar de Romano 6, 1 e 2. Irmãos, o pecado é algo fatal. Ele é pior do que um tiro na cabeça. Por quê? Um tiro na cabeça, você perde essa vida, mas não a vida eterna. O pecado fez com que a raça humana perdesse a vida eterna, não tinha mais chance. E Deus, através de Cristo, elaborou e fez o plano da redenção. E através da graça de Cristo, nós somos libertos do pecado. É tão ilógico. Imagina que a medicina descobre uma ferramenta, um método, que faz com que uma pessoa que leve um tiro na cabeça, ele seja ali recuperado e volte ao normal. Então, por a medicina ter esse método, não seria apropriado agora eu levar um tiro na cabeça para testar. Isso é uma ilógica. Isso aí não tem a menor coerência. E assim a pessoa pecar para que a graça de Deus abunde não tenha a menor lógica, não tenha a menor coerência. A graça de Cristo, ela é para nos livrar, nos libertar do pecado. Me acompanhe, Romanos 6, 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Uma pessoa que está em Cristo. Olá, meu amigo, olá, minha irmã, bom dia a todos. Às vezes, nós olhamos para o espelho, vemos a nossa aparência, notamos que precisamos de uma mudança no estilo, uma mudança, às vezes, radical. Assim aconteceu a entrada do pecado no mundo. Satanás mudou o nosso estilo, nos transformou em pessoas imperfeitas e precisamos de uma mudança radical em nosso estilo. Mas para que essa mudança ocorra, é necessário o poder de Deus. Sem o poder de Deus, essa mudança nunca ocorrerá. É necessário esta, o poder de Deus, para nos livrar, para nos mudar. E isso está resumido em Romanos 6, 3 e 4. Eu quero que você me acompanhe. Olha só. Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo, na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então, a mudança radical aí está exemplificada nessa passagem. Deus deseja que nós andemos em novidade de vida. E essa mudança precisa ocorrer em nossa vida. Não com o nosso poder, mas com o nosso poder. A santificação. A santificação é um dos temas mais mal compreendidos hoje em dia. O pessoal acredita, a maioria das pessoas, que a gente tem que obedecer a palavra de Deus para se tornar santo. Não, muito pelo contrário. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais santificado nos estamos, a obediência é resultado. Romanos 6 ali, ele vai repetindo e ampliando. Mas me acompanhe no versículo 8 de Romanos 6. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabe a pessoa que não acredita que é possível vitória sobre o pecado? Ela não acredita que é possível viver com Cristo. Porque viver com Cristo é viver uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade é porque eu estou conectado com Cristo. Estou vivendo uma vida de oração, de estudo da palavra e de serviço cristão. Aí é a verdadeira santificação. É o resultado de minha comunhão com Cristo, de minha oração, do meu estudo da palavra e do meu serviço cristão, das minhas atitudes.